Me dê notícia de você Eu gosto um pouco de chorar A gente quase não se vê Me deu vontade de lembrar Me leve um pouco com você Eu gosto de qualquer lugar A gente pode se entender E não saber o que falar Seria um acontecimento Não mora ninguém com esse nome Que linda cantiga do vento Já passou A gente quase não se vê Eu só queria me lembrar Me deu notícia de você Me deu vontade de voltar Seria um acontecimento Mas lógico que você sume No dia em que o seu pensamento Me chamou Eu chamo o seu apartamento Não mora ninguém com esse nome Que linda cantiga do vento Já passou Já passou A gente quase não se vê Eu só queria me lembrar Me deu notícia de você Me deu vontade de voltar Me deu notícia de você Me deu notícia de você Não mora ninguém com esse nome